A briga na fila de um drive-thru aqui em Cascavel, no centro da cidade, que terminou com a morte do jovem Gabriel Baissa. Na última quarta-feira, ou seja, ontem, o acusado de cometer o crime, Adnei Rota, que aguarda em liberdade para ir à júri popular, foi ouvido pela justiça. Veja o depoimento. O jornalismo da RIC TV teve acesso ao depoimento de Adnei Rota durante a primeira audiência do processo. A primeira justificativa dele é estar abalado emocionalmente por dois acidentes envolvendo os filhos. O primeiro, depois da filha ser atingida por uma estátua que caiu em cima dela. Até o motivo de eu estar no dia não alterado e sim triste e meio abalado, foi porque naquela semana meus filhos estavam brincando em casa. Eu tenho uma filhinha de quatro anos e um filho de seis anos. E eles estavam brincando com mais um amiguinho ao redor de uma estátua de mais ou menos um metro e sessenta de altura que nós pesamos ela depois. Ela pesou 150 quilos. Essa estátua caiu em cima da minha filha de quatro anos. Isso foi num domingo antes, dois domingos antes. Depois, acidente com um filho. O meu filho, correndo dentro de casa, bateu a cabeça numa quina e abriu a testa, um corte significante na testa. Ele apareceu pra mim com a cara toda ensanguentada. A gente já estava juntando os pedaços da quase perda que nós tivemos da minha filha. E, enfim, botamos no carro novamente pra Cascavel. Diz que foi ao drive-thru para buscar lanche para o filho, que já tinha saído do hospital em outro carro com a mãe. Estava com pressa. E não deixaria Gabriel Baixa e outros amigos furarem a fila. Eu senti que eles estavam desrespeitando a ordem de chegada. Daí o vigia voltou pra trás, né, foi lá organizar o resto da fila, que tinha bastante carro parado na Avenida Brasil, né, que tinha bastante movimento. Aí a fila andou, eles avançaram novamente. Aí, quando eles avançaram, eu desci e falei pra eles, ó, gente, eu não posso deixar vocês passarem na frente, porque eu tô com criança machucada e esperando esse lanche. Outro detalhe importante revelado por ele durante a audiência é que ele deu o primeiro soco na confusão. Eu dei um soco no Gabriel e empurrei ele pra baixo, eu joguei o, acho que o Nicolas também, pra baixo, naquele barranquinho. E acho que a vitória veio por trás de mim, que eu não sabia quem era, e acho que eu acabei empurrando a vitória também. As imagens mostram ele agredindo Vitória, a namorada de Gabriel. A Dinei disse que tinha outra intenção ao perceber que ela teria entrado no carro dele. Eu saí do carro pra pegar a Vitória pra recuperar os remédios. Eu saí de mão aberta, eu dei tipo, tipo foi um tapão, mas eu queria pegar ela pelos cabelos e segurar pra poder recuperar o remédio do Benício. A Dinei contou no depoimento que caiu de joelhos. Contou que Gabriel o agrediu e sem conseguir se levantar, utilizou o canivete. Eu tirei o canivete do bolso. Eu abri ele com uma mão, eu uso esse canivete muito, eu uso diariamente ele no meu trabalho, então eu tenho bastante prática em tirar do bolso e abrir. Eu desferi um golpe na parte baixa do corpo pra não ter risco de ser uma lesão grave, enfim, de levar o que aconteceu, que infelizmente aconteceu. A minha intenção foi acertar a coxa do lado esquerdo, que foi que eu tava de joelho no chão, e a única parte do corpo dele que eu consegui atingir era a coxa do lado esquerdo. Só que eu acho que ele, como ele tava me batendo, o golpe acabou pegando no braço. O crime aconteceu em maio deste ano. A Dinei chegou a ficar com tornozeleira eletrônica. Depois, foi preso. Na audiência da semana passada, o juiz decidiu que a Dinei Rota será julgado em júri popular, sem data ainda definida. Estava preso, mas vai aguardar o júri em liberdade. Mais detalhes, mais informações sobre esses dois crimes que teve grande repercussão aqui no nosso estado, você continua acompanhando lá no nosso site, o RIC+. A Dinei Rota será julgado em júri popular, mas vai aguardar o júri popular.